O Ministério do Transporte e da Comunicação cancela o projeto de instalação Sumafro Fontolo e a capital dele responsabiliza-se a companhia Malsam Unipessoal Limitada. E o mandato do governo da UALU contrata a companhia Malsam Unipessoal Limitada onde implementa o projeto de instalação Sumafro Fontolo e o cruzamento ao Dian, com o LUM no Delta. O mandato do governo da CIA, o Ministério do Transporte e da Comunicação decide cancelar o projeto de instalação. O Ministro do Transporte e da Comunicação Miguel Manitelo confirma que o governo decide cancelar a implementação do projeto de instalação. CLEUR LIU Cancela o projeto de instalação 2021, o orçamento de instalação 2021, o orçamento de instalação 2021, o orçamento geral de instalação 2021, o ação da Comunicação Miguel Manitelo realça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL